Música 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia apresentam os projetos desenvolvidos pelos próprios alunos na feira da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que acontece em Brasília. Outras atividades relacionadas à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia também acontecem em outras partes do país. As informações estão disponíveis na internet. De Brasília, Leandro Alarcon. Legenda Adriana Zanotto